Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago mais uma ferramenta de IA para a criação de vídeos e de imagens digitando texto. Inclusive, esta ferramenta cria vídeos maiores de acordo com o comando que a gente envia dentro da plataforma. Aproveite, você pode criar quantos vídeos e mais quiser, de maneira gratuita. Se este vídeo estiver ajudando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, chega de delongas, vamos ao vídeo. Bom galera, continuando o nosso vídeo então, esta aqui é mais uma ferramenta de inteligência artificial para estar criando imagens digitando texto. Eu achei que ela traz umas imagens bem interessantes utilizando o prompt simples. E eu achei uma particularidade dessa ferramenta aqui bem interessante, diz que ela se destaca das outras. Ela também tem a função de estar criando vídeos digitando texto. Eu vou estar mostrando aqui a função para vocês, tanto das imagens quanto dos vídeos. Estou dando uma passada rápida aqui para mostrar. Isso é uma criação de alguns usuários da plataforma. Ficam umas imagens bem bacanas galera. Podem ver, traz uma qualidade bem interessante as criações aqui dentro da plataforma. E aqui a gente tem a opção também para estar criando um GIF galera, com a imagem que a gente criou. A gente pode também estar gerando variações da imagem né, e também está dando um pisqueio na imagem. Aqui são os locais onde você pode estar criando as imagens galera. A galera está fazendo bastante criações aqui dentro da plataforma. Olha que legal. Olha que legal. Como está tendo uma criação aqui. Eu já tenho um prompt aqui preparado. Vou pegar esse prompt aqui. A gente está criando a imagem aqui, é bem simples. Basta digitando a barra, escolhendo aqui. Make. Aqui ó. Make. Colar o prompt. Vamos dar um enter. Aqui tudo é uma questão de vocês estarem testando né galera. Com certeza é uma ferramenta válida para a gente ter salvo, para estar utilizando aí nossos projetos do dia a dia. Até mesmo que ela é uma ferramenta também totalmente gratuita. No momento da gravação, não tem limites de utilizar a ferramenta. Pode utilizar ela à vontade para estar criando tanto vídeo quanto imagens. Então o negócio é aproveitar. Prontinho aqui galera. Trouxe aqui a minha criação. E com as imagens bem bonitas hein. Bem bonitas mesmo. Com um resultado bem bacana né galera. Aqui a gente poderia estar criando um GIF da imagem né. Por exemplo, quer criar um GIF aqui dessa imagem aqui 4 por exemplo. É só clicar aqui ó. Quer dar um upscale, clica aqui. Imagem 4. Quer fazer variações da imagem, clica aqui. Agora galera, vamos pedir aqui para a ferramenta estar criando por exemplo, para nós um Gato. Vamos ver o que a ferramenta vai entregar. Um Gato Fofo. Vou mostrar a função de vídeos para vocês já galera. Vou deixar gerar essa imagem aqui para a gente. Já vamos passar para a função de vídeos. Ah, ficou legal a imagem galera. Ficou bem legal mesmo. São bonitos os gatos. Esse aqui ficou com uma boca estranha. Mas tudo é uma questão de testar na ferramenta né galera. Algumas imagens saem bem boas, outras não saem. Isso é uma questão de estar testando. Beleza, agora vamos passar para a função de criação de vídeos digitando o texto. A gente está criando os vídeos galera, é bem simples. Basta entrando aqui ó. Video Gen. Vou ler aqui o Video Gen 2. E aqui são as criações da galera. Olha. O vídeo tem som. Estou tirando som aqui ó. Um vídeozinho de 12 segundos galera. Bem interessante né. Claro né galera. Como eu falei. Tudo é uma questão de ir testando a ferramenta. Ela está aperfeiçoando aí. E criando os nossos projetos. Mais um aqui de 12 segundos ó. Como é uma ferramenta gratuita. A gente pode estar fazendo diversos testes aqui com a plataforma. 12 segundos também ó. Beleza. Vamos pedir aqui para a ferramenta criar um. Tubarão nadando por exemplo. Vamos estar digitando a barra. E a função para estar criando o vídeo. Olha essa aqui ó. Bate vídeo. Colar aqui um prompt. Tubarão nadando. Vamos ver o que a ferramenta vai entregar para a gente. Demora um tempinho mesmo tá pessoal. Normal né. A ferramenta está criando um vídeo. Eu vou deixar o link da ferramenta na descrição do vídeo para vocês. Pontinho aqui galera. A ferramenta trouxe aqui o tubarão nadando para a gente. Vamos ver como é que ficou o vídeo. Vamos ver como é que ficou o vídeo. Vamos ver o outro. Entrega dois vídeos junto. Aqui galera. Tudo é uma questão de ir testando a ferramenta né. Com certeza esses vídeos aqui vão ficar cada vez melhores com o passar do tempo. E a gente pode estar criando muitos vídeos aqui. Até mesmo que a ferramenta é gratuita. Então vale a pena a gente estar fazendo diversos testes aqui dentro da plataforma. Esse vídeo aqui como vocês viram ficou de 3 segundos. Mas a gente também pode criar vídeos de 12 segundos aqui dentro da plataforma tá. Aqui tem os vídeos comandos por exemplo. Que a gente pode estar utilizando. E o comando para ficar um vídeo grande né. De 12 segundos é esse aqui galera ó. Movie. Esse comando aqui a gente consegue criar um vídeo de 12 segundos. Aí tem aqui ó. Comando de imagens ó. Tem também áudio comandos. Então aí vocês fazem os testes aí. Da melhor maneira possível tá. Não vou estar testando cada um dos comandos aqui. Para não ficar um vídeo muito longo para vocês. Mas aqui a gente consegue estar também criando como eu falei né. Um vídeo de 12 segundos. Eu vou criar um aqui para vocês verem. Criar o vídeo aqui do tubarão nadando novamente. Porém agora de 12 segundos. Vira aqui em movie. Colar aqui o prompt. Vamos dar um enter. A ferramenta já está gerando. Agora vai ser um vídeo de 12 segundos como eu falei. Vai demorar um pouquinho tá galera. Mas já já eu volto com vocês. Prontinho aqui galera. A ferramenta trouxe aqui o nosso vídeo de 12 segundos do tubarão nadando. Vamos dar um play aqui para ver como é que ficou. Pirei o áudio aqui. Então galera. Como eu falei né. A ferramenta. Tem muito ainda que melhorar. Mas já é um grande começo né. Inclusive ela está criando vídeos até de 12 segundos. Então já dá para a gente estar utilizando aí. Nos nossos projetos. Com certeza. Aproveitar aí que a ferramenta está totalmente gratuita. Então galera. Se este vídeo aqui estiver te ajudando de alguma maneira. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. E ativar o sininho. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. E aí